Olá, estamos com o Plano de Jogo no ar, vamos aos destaques desta segunda-feira. Nova Petrópolis comemora o Dia Estadual do Vôlei, incentivando os futuros atletas. Grêmio vence Chapecoense na arena e termina jejum de sete jogos sem vitórias. Inter mantém rotina de derrotas e fica cada vez mais perto da segundona. E Nova Petrópolis comemorou neste final de semana o Dia Estadual do Vôlei com muitos jogos e com os atletas do futuro em quadra. O presidente da Federação Gaúcha de Vôlei participou da abertura que teve ainda autoridades e ex-jogadores. O segundo festival de mini-vôlei teve 138 equipes, 90 de times femininos e 48 de masculinos. Durante o dia, 561 jogos foram disputados por 512 atletas. Ao todo, participaram do festival representantes de 14 cidades do Rio Grande do Sul. Foi um dia de muitas disputas e jogos simultâneos. O Dia Estadual do Vôlei no Rio Grande do Sul é oficialmente celebrado no dia 27 de setembro. Pelo segundo ano consecutivo, Nova Petrópolis foi sede das comemorações da data. E o importante projeto social está mudando vidas de crianças e adolescentes. Com muito jogo de cintura e equilíbrio, o Slackline ajuda a construir um futuro melhor. Duda Vinhoque coordena o Slack Sem Fronteiras e explica o objetivo do projeto. A gente está fazendo um movimento do Slackline aqui com três instituições carentes que trabalham com o desenvolvimento do Slackline. E o intuito do projeto Slack Sem Fronteiras é arrecadar fundos, pode ser doação de empresa privada, pessoas particulares mesmo, para poder levar esses projetos. Hoje, os projetos, contando os três projetos, a gente atende uma demanda de quase 70 crianças. E são do Morro Santa Tereza, são do Santo Antônio da Patrulha e também do projeto Interagir, onde a gente atende cruzeiro, crianças de abrigo. Então, são crianças onde vivem diretamente em contato com a violência dentro da comunidade. Então, o nosso sonho é poder fazê-los desfrutar um evento que é o Mundial do Slackline, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, no Paraná. Vai ter atletas do Japão, da China. O esporte está mudando a vida de crianças e adolescentes que agora querem participar do Mundial no Paraná. Conhecer sobre o Slackline, conhecer atletas famosos. Ser um atleta profissional do Slackline, eu conheci o Slackline faz pouco tempo atrás, pelos meus professores Gerson e Didi. E, para mim, eu quero conhecer, dar um orgulho para o meu pai de estar lá, no Mundial, estar nos podes das medalhas lá, tirar uma medalha, para ser para o Brasil, sabe? O Slackline mudou muito a minha vida. Antes, eu não ia para o projeto, aí quando a sociedade me chamou para fazer o Slackline, eu vim todo dia. E esse Mundial pode ser muito legal para as crianças se divertirem, aprender coisas novas que nunca viram na vida, praticamente. Eu não gostava de ler, eu não fazia nada por merecer com meus pais e agora eu faço tudo. O projeto atende jovens de áreas carentes da capital e todo apoio é importante. A nossa expectativa é levar os nossos alunos do ICA e a Malvina a vivenciar o Mundial do Slackline que vai acontecer em Foz do Iguaçu. A gente visa vivenciar esse Mundial para dar esperança nesses nossos alunos a se tornarem atletas profissionais do esporte. A gente desenvolve um trabalho social no Morro Santa Tereza, com crianças e adolescentes, numa área de risco da Cruzeiro, onde o clima lá é bem pesado e o esporte é o caminho para salvar a molecada. Quem puder ajudar comprando uma rifa, entrando em contato comigo pelo telefone, pelo Facebook, aí que vai ser a diferença. Porque se não, o que vai ser deles aqui? Não vai ser nada. A gente é um canal. Pela Série B do Brasileiro, no sábado, o Brasil de Pelotas empatou em 1x1 com o Tupi, em juízo de fora. Com o resultado, o Chavante deixa o G4 e cai para o quinto lugar na tabela. Agora, a Série A. O Grêmio venceu o Chapecoense na Arena e encerra um jejum de sete jogos sem vitórias. O Tricolor teve dificuldades, mas conseguiu vencer a Chapecoense por 1x0 neste domingo em Porto Alegre. Foram sete partidas sem vencer no Brasileirão. O único gol do jogo saiu em um contra-ataque. O Alas se recebeu de Luan à esquerda e cruzou para o meio da área, onde estava Pedro Rocha. O atacante mandou de primeira para balançar as redes e garantir a vitória. Com o resultado, o Grêmio subiu para o oitavo lugar na tabela com 40 pontos, a 5 de distância do G4. A Chapecoense caiu para o 11º e está com 38. O Grêmio agora pensa na Copa do Brasil. Na quarta-feira, recebe o Palmeiras em Porto Alegre no jogo de ida das quartas de final. Pelo Campeonato Brasileiro, o time joga no próximo sábado contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. E o Inter mantém rotina. Perde quinto jogo, quinto jogo consecutivo, se afunda ainda mais na zona do rebaixamento do Brasileiro. O Inter até que tentou, mas não conseguiu resistir ao melhor aproveitamento do ataque do Atlético Mineiro e perdeu mais um jogo no Brasileiro. A derrota por 3x1 em Belo Horizonte foi a quinta seguida. O Galo abriu o placar depois de Fred cabecear, defesa de Danilo Fernandes, mas o rebote caiu nos pés do próprio Fred. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Ceará errou um passe dentro da área, Clayton ficou com a bola, passou por Paulão e fez 2x0. O Inter descontou na sequência, Ailon desviou de cabeça para dentro da área e Gustavo Ferrareis empurrou para o fundo das redes. O Atlético fechou o placar quase no fim da partida. Aos 35 minutos, Dátulo achou o prato na área. O argentino girou e encobriu o Danilo Fernandes. O Colorado está em 17º com 27 pontos, 4 atrás do Figueirense que está em 16º. Na quarta, o time vai tentar se recuperar contra o Santos pela Copa do Brasil. No sábado, no jogo dos Desesperados, recebe o Figueirense no Beira Rio. E um jogo de futebol diferente aconteceu neste final de semana em Porto Alegre. A partida que aconteceu no ginásio do Sesc Petrópolis teve duração de 15 minutos e reuniu dois times inteiramente formados por transplantados de coração. Para os jogadores, foi uma oportunidade de mostrar que quem recebe órgãos ganha vida nova de verdade, com qualidade e energia. A ação faz parte da programação do Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, que vai ser celebrado amanhã. O evento também serviu para comemorar os 50 anos do Instituto de Cardiologia. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, envia um e-mail para o planodejogo.com.br e já voltamos. E o Plano do Jogo? Aqui no Plano do Jogo a gente está recebendo o Mauro Quadros, que é o presidente da Federação de Desportos Aquáticos, que vai falar um pouco sobre a natação do Rio Grande do Sul, mas sobre dois eventos que ocorreram e lançamentos de maratonas aí, né Mauro? O que pode destacar e o que vai acontecer? É, volto aqui o programa com uma novidade, já estive aqui o ano passado, falando sobre maratonas aquáticas e de lá para cá se desenvolveu o trabalho exitoso, né, que culminou agora com a aprovação do projeto de lei idealizado pelo vereador Márcio Binzelia, junto com a Federação de Esportes Aquáticos, já aprovado só esperando a sanção do prefeito Fortunati. para a realização da primeira maratona aquática Cidade de Porto Alegre, já incluída no calendário oficial de eventos do município. Isso confere a essa maratona um status diferenciado e a perspectiva de que, para o Circuito 2018, nós possamos já realizá-la como uma etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, o que já faz parte do trabalho, de uma estratégia de levar os atletas gaúchos para a Olimpíada de Tóquio, já trabalhando o próximo ciclo olímpico. Nós temos atletas de grande destaque no estado, como Samuel De Bona, Betina Lochaester, Viviane Juniglut, Fernando Ponte, Matheus Evangelista e agora o Alexandre Finco também, que vem se destacando muito. Então, essa estratégia, com esse evento, a perspectiva de trazer uma etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas aqui para o Rio Grande do Sul novamente, Porto Alegre, com toda a estrutura que tem e a capacidade logística que tem para atender também caderno de encargos da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, acredito que vamos ter sucesso e conseguiremos levar um atleta gaúcho para a Olimpíada de Tóquio em 2018. Em 2018, não, 2020, perdão. 2020. Bom, a previsão de ocorrer essa primeira maratona, já há previsão? Já, essa maratona está marcada para o dia 10 de dezembro na Ilha do Pavão, na área ali onde foi inaugurada no final de semana passada, com a presença do governador Zéio Sartori e o presidente Francisco Schmidt, da União, e teve uma solenidade lá com autoridades e representantes do clube, representantes dos desportos, onde foi inaugurada a calha de remo, a raia de remo, de treinamento de remo do Grêmio Norte União, com um quilômetro e meio de extensão, 110 metros de largura e 3 metros de profundidade. A parceria público-privada do Grêmio Norte União, que consertou as dragas do Estado, e em contrapartida o Estado realizou o desastreamento daquela raia ali, para aproveito do esporte gaúcho. E já tem o percurso também, já está tudo organizado? Já, essa maratona é realizada com uma raia marcada para a categoria infantil de 500 metros, para as crianças de 9 a 12 anos. Existe outra raia de 1.000 metros para nadadores iniciantes ou nadadores infantis que estão início de atividade, que queiram nadar um percurso mais curto, e uma prova de 3.000 metros, que é a prova principal. Sim. Bom, o Brasil não foi muito bem nas Olimpíadas na questão de natação, né? Como é que está estruturado hoje o Rio Grande do Sul? É, esse esporte do qual vem falar, que são as maratonas aquáticas, foi o esporte olímpico, a modalidade olímpica da Confederação Brasileira de Esportes, o único que conquistou medalha com a atleta Poliano Akimoto. E, por coincidência, nós temos aqui no Estado a vivendo de Junque Blute, que mateu já esse ano no Campeonato Estadual, na prova de 1.800 metros, o recorde que pertencia a Poliano Akimoto. Sim. E agora, há dois finais de semana atrás, no Campeonato Brasileiro Absoluto de Piscina Curta, em Santos, no Clube Internacional de Regatas, a Viviane Jungblute voltou a bater o recorde dos 1.800, que já pertencia a ela agora, e bateu o recorde sul-americano da prova dos 400 metros livre. E venceu também a prova dos 1.500 metros. E, junto com o Fernando Schaeffer, menino que sagrou campeão dos 200 metros livre, os dois, ambos, conquistaram vaga para o Mundial do Canadá em dezembro. Em dezembro. Então, isso aí é uma situação que nos deixa muito felizes, nós lá da Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos, e isso tem um reflexo muito bom para toda a comunidade aquática gaúcha. E nós estamos fazendo o nosso trabalho. Sim, com certeza. Com muita seriedade, com muito empenho, e se associando com entidades como os bancos sociais, o governo do Estado, o município, a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento, o Indeca, Informativo da Defesa da Criança e do Adolescente, através do Simpol. Então, estamos fazendo um trabalho institucional muito bom para fortalecer o nosso esporte, da Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos. Sem dúvida. Mauro Quadros, presidente da Federação de Esportes Aquáticos. Mauro, obrigado pela gentileza e atenção conosco. Ah, eu agradeço, Marcelo. TVA sempre à disposição. Só uma pergunta. Esse evento, dia 10 de dezembro, vai ser entrada franca? O pessoal, o público vai poder observar? Com certeza, entrada franca. Essa é a primeira prova do circuito, que depois vai a Santo Antônio da Patrulha, tramando aí, e termina aqui no balneário de Itapuã, em Viamão, no balneário ali do lado do Iatipuã, e isso no dia 11 de março. O regulamento de todo o circuito já está disponível a partir de amanhã no site da Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos. E convoco a todos que estão assistindo ao programa que visitem o Facebook da Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos, que nesse evento de lançamento da Maratona Aquática foi produzido um material, uma revista digital muito bonita, muito bem elaborada, que vai estar à disposição de todos para que eles tenham uma informação de qualidade sobre como isso está acontecendo. e a gente só tem a agradecer aí à TVE e ao público que eu espero que visite. Maravilha. Mauro Quadros, presidente da Federação de Esportes Aquáticos. Obrigado, Mauro, pela gentileza. Obrigado, Marcelo. Obrigado. A gente fica por aqui, você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet, é só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.